Música Dois jogos realizados no domingo pela série B2 Em Teixeira de Castro, Séris e Paduano não saíram do 0 a 0 O gramado ruim dificultou bastante o toque de bola O jeito foi apelar para os lançamentos ou as jogadas individuais E chutes a gol de meia distância Como a partida foi bem disputada, muitas faltas e reclamações fizeram parte do jogo Tanto que nove cartões amarelos e um vermelho foram distribuídos pela arbitragem Ele recebeu o cartão amarelo no aquecimento e está expulso o Dieguinho Fim de jogo! Zero para a equipe do Séris, zero para o Paduano A partida que marcou o jogo de número 101 do camisa 7 do Séris Pagodinho Eu entrei em 2011 no Séris a primeira vez Entre idas e vindas, graças a Deus eu tenho Muita satisfação de estar vestindo essa camisa Que foi uma camisa que quando eu não tinha espaço Abriu a porta para mim E daqui que eu consegui jogar em outras equipes E agradeço muito a sempre estar aqui Representa muito Tem muitos jogadores, muitos amigos que pararam já Pela dificuldade que está o futebol E eu estar ainda atuando Porque eu amo esse esporte Eu amo estar jogando Eu acho que se eu parar de jogar É como o meu capitão Léo fala Eu morro a primeira vez quando eu paro de jogar bola E a segunda vez a gente morre de definitivo Mas essa parte de parar ainda espero estar bem longe Na outra semifinal Vitória do SEAC Araruama Por 2 a 0 no Barra da Tijuca Quarta-feira tem os jogos de volta Quando os finalistas vão ser conhecidos E aí